Mestre Não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos Cancelados Lázaro ouviu A sua voz Quando aquela pedra Removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro Que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo o poder Eu preciso tanto De um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Resuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos Cancelados Lázaro ouviu Lázaro ouviu a sua voz Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro Que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo o poder Eu preciso tanto Pronto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus E me ergas pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Só a minha pedra Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me toca nessa hora Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Não me faz um milagre Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Remove a minha pedra Ressuscita os teus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora, Senhor Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os teus sonhos Transforma a minha vida, Senhor Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Tchau, tchau, tchau Obrigado.